Alfredo Neto. Quando imaginávamos que a segunda-feira seria tranquila, né? Já que não antecipa nenhum feriado, muito menos o final de semana, eis que acontece uma tentativa de feminicídio. Só que dessa vez, o monstro foi preso em flagrante. Conta pra nós essa tragédia aqui em Três Lagoas. É, Israel, é aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Homem com dois meses de namoro, a vítima ali acabou entendendo que não daria certo o relacionamento com o cidadão que era possessivo, acabou terminando o relacionamento na data de ontem, segunda-feira, e pediu para que o mesmo fosse até a residência retirar as coisas dele. Assim ele fez. Foi até a rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Guaporé, ou Atenas, acabou retirando as coisas da casa, foi pra casa de um amigo, e no final da tarde, inconformado com o termo do relacionamento, começou a atormentar a vítima, mandando mensagens de WhatsApp, ofendendo a vítima, dizendo as coisas, acusando a vítima de coisas que ela não teria cometido, e durante isso, a vítima teria comentado com ele, que ela não deveria mais satisfação para ele, já que ambos teriam terminado o relacionamento, que era pra ele viver a vida dele, e que ela já estaria cuidando da própria vida, e que estaria atrasada pra ir para uma festa, iria tomar banho para sair. Motivo esse pelo qual, segundo o suspeito, o Jackson acabou ficando revoltado, foi até a casa da ex, acabou invadindo o local, pegando a vítima, agredindo, e com uma faca tentando matar a mulher esfaqueada. Ele, que desferiu vários golpes de faca na mulher, acabou acertando um no pescoço, que por sorte, por acertar o osso da clavícula, acabou desviando e não acertando a jungular, que seria fatal para a vítima ali no local. A vítima começou a gritar por socorro, a irmã que mora na casa do lado, ouviu a gritaria e foi em socorro da vítima. Jackson teria trancado a porta e relutado para abri-la. Assim que abriu, passou a ameaçar a irmã, a ex-cunhada, que acabou gritando por socorro, e assustado com medo de sofrer um linchamento por conta dos vizinhos, fugiu e se entregou na polícia civil, dizendo que teria matado a ex-companheira. A vítima foi socorrida por vizinhos, levada ao hospital auxiliadora, aonde passou por atendimento médico, ou os médicos conversou com a polícia militar, disse que o estado de saúde da vítima não era de risco de morte, mas que esperava cuidado por conta do sangramento, de ter perdido bastante sangue. A vítima passou por exames médicos, ficou em observação e seguiu para o quarto, para o leito, aonde ficou em observação médica. Após fazer os trabalhos de coleta de informações, os policiais militares da rádio-patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar foram até a casa, aonde recolheram a arma do crime e levaram até a delegacia DEPAC, aonde foi entregue para o delegado, o doutor Ricardo Cavanha, que está cuidando desse caso. Depois de prestar depoimento, o flagrante foi lido para o Jackson, que já tinha passagens por furto na cidade de Corumbá. Depois desse término de relacionamento de dois meses que resultou no atentativo de feminicídio, é claro, acendeu o sinal vermelho para as mulheres ficarem atentas com aqueles que começam a namorar. O presente de Deus, cuidado, tudo no seu tempo, conheça primeiro, faça uma pesquisa pelas passagens criminais, pela ficha, vê se já não tem passagem criminal, não seja tão arrogante de não poder fazer amizade com a ex do cidadão, faça um levantamento para ver quais eram as atitudes deles nos relacionamentos passados para se livrar de uma enrascada como o dessa moça que quase terminou perdendo a vida ao perceber que o relacionamento que tinha era uma tremenda furada, Israel.